O Estado do Rio de Janeiro ganhou um alívio nas contas públicas. O governo federal autorizou a suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União até o final de 2020. Com todas as medidas previstas, o ajuste fiscal que será feito pelo Rio de Janeiro chegará a 63 bilhões de reais. Com a ajuda do governo federal, o Estado vai poder usar os recursos para superar a grave crise financeira e equilibrar as contas. Esse é o primeiro passo de outros passos que nós vamos ter que tomar em conjunto. O governo estadual ainda tem muita coisa a fazer e certamente o Congresso Nacional, o governo federal tem muita coisa a fazer em reformas que possam resolver principalmente a Previdência, como nós falamos na hora da assinatura. Nós temos gastos obrigatórios que crescem de forma permanente e as receitas não acompanham. O plano de reajuste fiscal do Rio de Janeiro tem duração de três anos, que pode ser prorrogado por mais três, se necessário. Como contrapartida à suspensão do pagamento da dívida com a União, o governo do Rio se compromete, por exemplo, cortar gastos públicos e promover aumento de receita. Em 2017, o rombo nas contas do Estado do Rio de Janeiro soma 16 bilhões de reais, valor que, se nada fosse feito, chegaria a 63 bilhões em 2020. O plano de recuperação fiscal prevê o aumento de receitas por meio de alterações de alíquotas e maiores contribuições. Serão 1,5 bilhão em 2017, chegando a 9,4 bilhões em 2020. Cortes de despesas de 350 milhões em 2017, chegando a 3 bilhões em 2020. Também está previsto a moratória da dívida do Estado com a União durante o regime, o que deve gerar uma economia de 5 bilhões em 2017 e 6,6 bilhões em 2020. Além da concessão de empréstimos ao Rio de Janeiro, que vão ser coordenados pelo BNDES e negociados com bancos públicos e privados, nos valores de 6,6 bilhões em 2017 e 4,5 bilhões em 2018. A companhia estadual de água e esgoto do Rio de Janeiro será dada como garantia. O ministro da Fazenda espera que a medida recupere o equilíbrio fiscal do Estado. Em resumo, o Estado volta a pagar suas contas em dia, volta a pagar, seja fornecedores, seja salários, seja pensões e seja demais despesas do Estado, aposentadorias, etc. E o fato é que a partir daí o Estado começa a voltar à normalidade que, conjugado com a recuperação econômica do país já em curso, o crescimento da economia e consequente recuperação da receita do Estado, nós teremos uma normalização das atividades do Estado do Rio de Janeiro. Parou!